Fala pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e agora eu trago uma notícia de última hora aqui pra você. Foi confirmado, o Call of Duty desse ano vai ser mesmo o Black Ops 3. O anúncio oficial foi feito através de um teaser bem curtinho que eu trago aqui pra você. Nele dá pra ver a imagem clássica do Black Ops e o 3 no final. Trailer e gameplay a gente vai ter no dia 26 agora de abril. Comenta aí o que você acha desse anúncio, se acha bacana ser um novo Black Ops ou se deveria ser outro o COD do ano, beleza? Confere aí o teaser e até a próxima. Valeu e tchau! Tudo que você sabe é errado. Sua vida vai ser consumida por desigualdade absoluta. Ele não precisa de suas próprias armas. Ele tem o nosso. Ele sempre precisa de pessoas como nós. O nosso maior problema é o nosso próprio medo. O nosso próprio desigualdade. O nosso próprio desigualdade. O que faze-nos de volta é o quanto estamos dispostos de ir.